Olá, pessoal do terceiro ano, e a gente chegou à última etapa do processo de respiração celular. Então, o tema da aula de hoje é as funções vitais das células, respiração celular, a terceira etapa, cadeia respiratória. Então, vamos relembrar algumas coisas, não saiam correndo, não me desliguem, em função dos nomes estranhos, que a gente não precisa ficar nervoso com os nomes estranhos e se entender o processo. Deixe o nome estranho para lá. Então, vamos lá. A cadeia respiratória também pode ser chamada de fosforilação oxidativa, porque vão ter muitas reações químicas que utilizam oxigênio, tá joia? É a terceira etapa do processo de respiração celular, que é a aeróbia ou aeróbica, lembra? Porque acontece na presença do oxigênio. Isso aqui é muito importante a gente lembrar. Onde ela acontece? Dentro da mitocôndria, na parte chamada membrana interna da mitocôndria. O que vai acontecer lá? Muitas ligações químicas. Então, os elétrons que vieram da outra etapa vão se combinar com o oxigênio e formar novos compostos. Então, a gente tem várias cadeias transportadoras de elétrons até chegar no processo final. Esse desenho é muito legal porque faz uma revisão de todas as etapas da respiração celular. Então, lembra? A glicose, que é o açúcar que a gente vem dos alimentos, aí a primeira etapa, que é a glicólise, ela vai acontecer, tá vendo aqui o desenho da célula? Ela acontece no citoplasma e é um processo que acontece sem a utilização do oxigênio. Depois, a segunda etapa, ela passa a acontecer na mitocôndria, que é o ciclo de Krebs, e o processo de fosforilação oxidativa, ou também chamada de cadeia respiratória, ela acontece dentro da mitocôndria. Olha, dona mitocôndria aqui, bem ampliada para a gente lembrar. Esse processo que a gente está falando, ele está acontecendo aqui dentro dessa membraninha interna da mitocôndria. Então, não posso esquecer que a cadeia respiratória acontece nessa parte da mitocôndria com o auxílio do oxigênio. Ó, uma fotinho melhorzinha para a gente fixar o que é a membrana interna da mitocôndria. Tudo aqui é mitocôndria. Membrana interna da mitocôndria, aqui é a membrana externa. Muito bem, perguntinha difícil, então. Em que parte da mitocôndria acontece a cadeia respiratória? Na membrana interna da dona mitocôndria. E para resumo final, que eu não posso esquecer. A respiração celular, então, é dividida em três etapas. Lembrando, a primeira é chamada de glicólise, que é a quebra da molécula de glicose. Preciso saber onde ela acontece. Acontece no citoplasma. A segunda etapa é o ciclo de Krebs, também chamado de ciclo de ácido cítrico. E acontece aí na mitocôndria, mais especificamente na matriz mitocondrial. Naquela parte da mitocôndria que faz assim, ó, as curvinhas, tá? E a terceira e última etapa é essa que a gente viu agora, chamada de cadeia respiratória. Que acontece na crista mitocondrial, ou também chamada membrana interna da mitocôndria. Não podemos esquecer, então, que o processo de respiração celular acontece, no primeiro momento, no citoplasma, que é a fase da glicólise. A segunda etapa acontece na matriz da mitocôndria, que é chamada de ácido cítrico, ou ciclo de Krebs. E, por último, a chamada cadeia respiratória, que acontece na membrana interna da mitocôndria. Qualquer dúvida, assistam às aulas novamente, ou entrem em contato comigo. Um beijo, até mais!